E aí E galera, beleza? Aqui quem fala hoje eu nem trazer mais um vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui, eu entrando aqui pra vocês um vídeo galera Ensinando pra vocês aí como tá evoluindo aí os pokémons Naquele addons do pokémon que eu trouxe pra vocês, ok? E bom galera, o download do addons vai tá na descrição aí pra quem ainda não baixou, beleza? E eu já fiz outros dois vídeos aqui desse addons do pokémon Então se você não viu, dá uma passadinha lá e vê Porque velho, esse addons é muito legal E nos outros vídeos eu ensinei tudo sobre esse addons Porém ficou faltando aí eu ensinar como tá evoluindo aí o pokémon, beleza? Então nesse vídeo eu vou tá ensinando pra vocês aí A como tá evoluindo aí o Charizard e também o Pikachu Então é isso galera, já peguei aqui o Charizard e também o Pikachu Os dois saudável aqui, tá? Então vou tá mudando aqui de visão E beleza galera, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vêm aqui no Charizard galera e vocês vão digitar o seguinte Eu já até digitei algumas coisas ali, né? Vocês vão ter que pegar alguns itens aqui, beleza? Vocês vão ter que pegar aí a Pedra do Trovão e também a Mega Pedra X, ok? São duas coisas que vocês vão ter que pegar aí E a Mega Pedra X, vocês não vão tá conseguindo aí no Survival, beleza? Então não tem como tá conseguindo aí no Survival Porém a outra pedra vocês podem tá conseguindo aí no Sobrevivência Em Baú, nessas coisas assim, beleza? Ok galera, você vem aqui ó, digita a barra Jive, ok? Aí vem aqui ó, arroba P, né? Que no caso sou eu Aí você vai digitar o seguinte galera, digita aqui ó, JVSM Aí bota ali as duas bolinhas, né? Aí você bota aqui galera X, beleza? Depois disso você vai pegar aquela Pedra ali ó E você dá o próximo aqui e pronto Você vai tá pegando essa Mega Pedra X, ok? E beleza, eu vou tá colocando aqui no baú agora, ok? E o outro item aí galera, é a Pedra do Trovão, tá? Que vocês vão tá pegando Aí você vai dar barra Jive Aí dá ali o arroba, né? P, ok? Aí bota o J, o V, o S e o M Aí bota aqui ó, as duas bolinhas ali, né? Aí você coloca galera T e o F, beleza? Aí você dá um próximo Nossa velho, eu acabei pegando só uma Mas é a Pedra aqui do Trovão, galera Vocês vão ter que pegar mais de uma, tá? Então eu acabei pegando só uma aqui Deixa eu pegar mais Vocês vão ter que pegar em nove no total, beleza? Então vem aqui, barra Jive Opa, arroba P Ok galera, botei ali TF Colocar aqui oito, né? Porque vocês vão precisar de nove E agora eu já tenho ali as nove, ok? Beleza Aí você vai fazer o seguinte galera Você vem aqui na Corte Table, tá? E essa Pedra aqui do Trovão Vocês vão usar aqui no Pikachu, beleza? Vocês fazem essa aqui, olha Essa Pedra aqui do Trovão E, ok galera Aí tem aqui, olha O Charizard saudável O Pikachu saudável Vou tá colocando aqui o Pikachu, né? Beleza Deixa eu tá pulando aqui Ok, deixa eu tá domando ele aqui Ok galera, pronto E bom galera Nessa atualização aqui na V4 Vocês só podem tá evoluindo aí O seu Pokémon Quando você matar ele, beleza? Ou se ele for morto, tá? Então vou tá matando ele aqui, olha Ok? Aí vai vir aqui, olha O Pikachu cansado, tá? E agora você vem aqui na Corte Table Coloca o Pikachu cansado E coloca aqui, olha A Pedra do Trovão embaixo, tá? Pode ser qualquer um do lugar aqui, ó Só você tá colocando aqui a Pedra do Trovão Embaixo, beleza? Aí você vai fazer o Raichu cansado, beleza? Então ele evoluiu aí pro Raichu, ok? Então agora você vai fazer o seguinte, galera Você coloca aqui, olha Na Healer, né mano? Agora você pula aqui E pronto, ó Já pega aqui o Raichu É só você tá domando E pronto Ele já vai tá aí É... evoluído E também você pode tá usando agora o Raichu, né? E na próxima atualização, galera Vocês não vão precisar aí, tá? Tendo que matar o seu Pokémon, beleza? Então vocês vão poder tá evoluindo Sem tá matando ele, né? E também aquela outra pedra, né? Essa pedra aqui, olha Essa Mega Pedra X Vai tá podendo aí tá achando no Survival, tá? Por enquanto Só a Pedra do Trovão Você pode tá achando aí no Sobrevivência, né? Quando você começa aí o mundo com Baú Bônus Você pode tá achando Ou também Vila Várias lugares aí você pode tá achando Aquela Pedra do Trovão Porém essa aqui não tem como, tá? Então você vai ter que pegar aí mesmo É... digitando aqui no chat, ok? Beleza, galera Deixa eu tá colocando aqui agora É... pra tá evoluindo aqui agora O Charizard, ok? Então deixa eu tá guardando isso aqui Que eu não vou tá usando Agora eu vou tá colocando aqui o Charizard, né? Deixa eu tá pegando ele aqui, ó Ok, galera Agora eu vou ter que matar agora o meu Charizard, né, mano? Beleza Deixa eu tá matando ele aqui, ó Ok Beleza Matei aqui, olha E ele tá aqui Charizard cansado, né? Aí você vem aqui na WebTable E faz a mesma coisa, né? Até porque, galera O Charizard aí Eu acho que é Pokémon lendário, né? Então vocês não podem tá evoluindo aí Com a Pedra do Trovão, tá? Já tá aqui, olha Mega Charizard Descansado Aí você vai ter que colocar aqui na Healy, né, mano? Porque aqui no chão não tem como, ó Você coloca aqui na Healy Pra tá curando ele, né? Aí você vem aqui Pule em cima dele Pronto Já pega aqui o seu Mega Charizard aqui Deixa eu pegar ele aqui Vai, cadê ele, mano? Beleza Domar ele aqui Pronto, galera Já tô com ele aqui, olha Deixa eu ver se ele vai tá me seguindo Ó, aqui ele tá me seguindo aqui Mas é isso, galera Olha aqui o Rachu Ele fica aqui também no seu ombro, né? Uma coisa que eu esqueci de falar aí, ó Agora eu tô com dois Pokémon aqui, olha Bem legal, né? Tô bem forte aí E é isso, galera Já vai deixando o seu like aí Também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E se você quiser mais vídeo aí De Pokémon Deixa aí nos comentários E também se inscreve no canal Deixa os likes aí Nos vídeos de Pokémon, tá? Então, se você não viu o primeiro vídeo Nem o segundo Velho Assiste lá Porque tá bem top, ok? Mas é isso, galera Valeu Falou E fui Agora fica aí com o tutorial De como tá baixando o Addams, né? E bom, galera Pra você tá baixando aí É muito fácil Primeiramente você vai ter que clicar no link Que tá na descrição aí Pra você tá fazendo o download, beleza? E você vai vir pra esse site aqui, galera Nesse site aqui Você desce aqui um pouquinho, ó Você clica nele Desce aqui um pouquinho E vai aqui E clica aqui Para prosseguir Nesse botão azul aqui, ok? Aí você vai pra outro site aqui, ó Bem rapidinho, tá? E vai aparecer aqui nove segundos Aí você espera aqui Esses nove segundos, ó Se aparecer alguma coisa Você vai em negar Beleza? Já tá no três ali, ó Dois, um E ok, galera Aí você espera aqui Que obter link Aí você vem aqui, ó E clica na segunda opção De obter link, ok? Nessa de baixo ali Onde ficou mais verdinho, tá? E pronto Você já vai aqui pro site do download Beleza? Mas então é isso, galera Valeu, falouze Fui Tchau 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 Tchau